E aí pessoal, tudo tranquilo? Vou estar aqui hoje para mostrar uma adaptação em guia definitivo Pois eu estava precisando de uma televisão para jogar E eu estava sem dinheiro Eu ia comprar uma ousadinha, 600 reais, mas aconteceu o imprevisto com o carro aí E tive que investir em outra coisa, né? Daí que eu pensei, eu tive uma ideia Por que não usar um monitor do meu computador? Um monitor grande, de 22 polegadas E no meu computador mesmo E comecei a pesquisar, olhei alguns fóruns gringos Olhei alguns vídeos também Mas a maioria explicava pela metade Ou não ensinava direito Daí eu vim aqui hoje para mostrar o que eu fiz E o que eu sei que funciona Primeiramente, quando você compra o seu Xbox Ele vem com esse cabo AV Qualidade duvidosa De imagem E quando você compra ele Ele vem assim, ó Ele vem com Essa tampinha Só que aí, obviamente, eu quero jogar em HDMI Em HD Que é esta ponta Só que ao enfiar lá no Xbox Ou é um ou é outro, né? Ele te obriga a comprar outro cabo Que aí é um pouco difícil de achar Dependendo da sua região E varia aí de 20 a 100 reais Tudo depende Aí você vai lá Bonitão, ó Vou pôr o meu cabo HDMI Isso aqui E aí? Ó Não vai Não entra no Xbox Primeiramente Você vai ter que ir lá nas opções do Xbox Opções de sistema No vídeo E vai abaixar a resolução para o mínimo possível Para testar Ver qual configuração vai O seu monitor vai aceitar Mas isso já na televisão lá Onde ela aguenta todas as configurações Porque se você tentar ligar direto No seu monitor Ele vai dar a tela preta Ele vai Sentir que ele vai dar Que está com a A imagem Mas vai dar a tela preta E não vai mostrar Porque ele não aguenta Você vai lá nas opções Sistema Vídeo E abaixo para a melhor resolução possível Então vamos lá Primeiramente Tem um adaptador Você que você acha Na maioria de Eletrônicas Ou Revendas de tecnologia Um adaptador que ele já é assim De um lado HDMI E outro DVI No caso aqui Eu vou usar esse cabo Porque eu já tinha ele Para conectar O meu antigo computador Na TV Eu já tinha ele Então vou reaproveitá-lo DVI Que a maioria Desses monitores Já tem Se no seu caso Não houver a DVI Eu sei que existem Adaptadores para VGA HDMI Para VGA Então vamos Fazer Vamos mostrar Esse é o meu monitor E aqui A VGA Azulzinha Que eu falei Que a maioria Apesar que as novas Não estão vindo Já vem com a HDMI Mas no meu caso Aqui é antigo Eu estou aproveitando Eu quero economizar Correto Então vou colocar aqui Meu cabo No TV Ok E Vou subir No caso aqui Por ser DVI Ele não passa o vídeo junto Certo Ele não passa o vídeo junto Então Vai passar só a imagem Vamos ver Vamos ver Tá vendo Tá aqui Conectado Meu TV Aquele cabo que vem No Xbox Ele vem com áudio Aqui Amarelo Esse aqui Eu desolei ele Aquela tampinha Eu resolvi da seguinte maneira Eu custei Eu custei Achei um cabo A V Adaptador Nas eletrônicas Aqui Na minha cidade Quem deram Aqueles específicos Que vendem Do Xbox O que eu fiz Eu só coloquei Aqui do lado Fechei a chave E Do outro Abriu Eu particularmente Passei uma fita isolante Aqui Pra evitar Choque Ou algo do tipo Fica um pouquinho mais seguro Vamos lá Colocar Ok Até aí Tudo bem Vamos ver O seguinte Vou te mostrar Outros adaptadores Que eu tive Que comprar Porque como eu Estou Estarei aqui Usando O suporte Do meu computador Então Eu poderia Colocar isso aqui Direto No Home Teeter Por exemplo Mas não é o meu caso A minha caixinha de som Computador é essa daqui É uma multilaser Só que ela só tem Entrada P2 Ela não tem A digital O que eu fiz Pra adaptar Isso aqui Como ela é ligada Na USB Do computador Esse adaptadorzinho Aqui Qualquer Camilo Você deve achar Isso aí Ligo ele aqui Deu sinal Aqui no caso Eu isolei Essa ponta Não vou usar Ela seria de vídeo E aqui Estéreo Direito Esquerdo Até aí Poxa Mas E aí Como é que vai fazer Tem dois P2 Aqui e tal Estreio E não vai dar certo Não Não dá Então Rodando em as ruas Achei Isso tudo aqui Dois fêmeas Fêmea do um lado Fêmea do outro Está aqui O meu áudio Vai pra uma caixinha Relativamente boa Ela tem um grave Bem tranquilo E o resto Você liga normalmente Só o Xbox E faz O cabo de energia Ligado Estabilizador Vamos lá Fazer Este Teste Da imagem E Do vídeo Ligou Vamos aqui Aqui no touch Ó Deu o vídeo No caso Aqui meu monitor Está desligado Vamos Ligar Deu o áudio Ó Mas funcionou No caso Aqui é o meu problema Eu tenho que dividir A televisão Com a mulher Que quer assistir TV a cabo E o menino Que quer Assistir desenho Ó Um é viciado Enfim o meu outro Desenho Então Acabei perdendo A paciência Deu um jeito Aqui Mostrar Para vocês Aqui Onde É a opção Do vídeo Que você vai ter Que mudar Antes de fazer Todos os procedimentos Agora As consoles Vídeo Configuração De HDTV Está aqui 480 Que seria O AV Lá 80 pixels Eu recomendo Primeiramente Colocar Nesse aqui Nesse mais baixo E Ó O meu serviu Também 80 Então Ficou Ficou Em fundo Ficou Um pouco Melhor Do que Eu até Esperava Acreditei Que ele Só iria Aceitar 720 Pixels Então Vamos lá Vamos aumentar Um pouco Aqui Para vocês Verem Como Deu Certo Certo Básico Da Xbox Antes Inferno Um grave Relativamente Bom Então Uma caixinha De Contador Está aí Tudo funcionando Imagem E vídeo Como eu prometi Para vocês É isso Dei Se gostou Dê um joinha Se não gostou Manda tomar No cu Eu mando você Também E Está tudo Tranquilo É isso Daí E inscreva-se Inscrevam-se No canal Para poder me ajudar Agradeço A atenção de todos Espero que tenha ajudado Quem estava Precisando Passando raiva Dividir televisão Com mulher Menina Essas coisas E aos Também que tem Que dividir Mãe Gosta de assistir Novela Com os que moram Com a mãe Correto Então Agradeço Valeu E tchau Tchau